Olá, meus irmãos, ovelhinhas amadas, queridas, olha, que Deus te abençoe poderosamente, maravilhosamente. Acaba de começar o melhor dia da nossa vida. Essa é a oração das oito da manhã, a oração que a gente pede a Deus para abençoar o nosso dia com a leitura do Salmos 23. Vamos abençoar nossos irmãos? Vamos? Então, compartilha imediatamente, em nome de Jesus, essa oração com o máximo de pessoas que você puder, tá? Deixa eu só apagar isso aqui, esses anúncios. Pronto, feito. Glória a Deus, tá? Tá aí. Vai compartilhando para abençoar o seu irmão, o seu irmão, o seu amigo. Manda para todo mundo e se inscreve no canal, ativando as notificações, o sininho, né? E tocando na palavra todas, tá? Essa semana é primordial. Contagem regressiva para estarmos no monte no sábado. No sábado, durante o dia, estarei na maior torre que existe em São Paulo. Eu quero levar a fotografia do seu pé. Você já tirou a foto? Não fique de fora dessa campanha. A brasa, quando ela sai do meio do braseiro, ela se apaga. O braseiro continua aceso e ela se apaga, tá? Então, não fique fora dessa campanha porque Deus, Ele quer te abençoar. Ele vai te abençoar, tá? O voto, até dia 30, até sábado, Deus vai te dar para você honrar a obra de Deus, tá bom? E você que ainda não recebeu o certificado de sinista, me peça aqui que eu vou mandar esse lindo, lindo certificado. Não sei se eu consigo mostrar aqui para você, ó. Vou mostrar para você aqui, ó. O certificado. Para você achar... Olha, gente, eu achei... É algo assim que eu vou falar para você. Não tem como explicar, né? É algo que veio do coração de Deus mesmo. Olha lá, ó. Olha que lindo esse certificado, ó. Tá bom? Eu vou mandar para você esse certificado. Manda seu nome completo. Você que é desimista do reino de Deus, da obra de Deus, que eu vou mandar para você, tá bom? Gente, olha essa palavra. Em seguida, a gente lê o Salmos 23, tá? Salmos 42. Fala assim, ó. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ou seja, é uma palavra um pouco técnica, né? Por que ele diz um abismo chama outro abismo? Porque a gente atrai o que a gente fala. A Bíblia fala que Jó, ele fala assim, ó. O que eu mais temia me sobreveio. Se você fica o tempo inteiro falando miséria, miséria, a miséria vai chegar. Então, eu devo tomar muito cuidado com aquilo que eu falo, porque eu atraio aquilo para a minha vida. Se eu não cuido aquilo que hoje é uma feridinha, aquilo vai crescendo. Aquilo vai tomando uma proporção muito maior e quando vai mexer já é tarde. Então, a hora de sarar o problema é agora. Então, cuidado com o que você fica proferindo com os seus lábios para não atrair isso para você. Por que Deus fala isso? O salmista, nesse exato momento, Davi, ele estava muito triste. Olha o que ele fala aqui no versículo 3, ó. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Olha como ele estava, ó. Enquanto me dizem continuamente, onde está o seu Deus? As pessoas não estavam nem aí com o sofrimento dele, né? Perguntavam, cadê teu Deus? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão de festa. Ou seja, quando estava tudo bem, todo mundo ali, né? Aí ele pergunta, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele não estava bem e aquilo só piorava a cada tempo, a cada dia mais, porque ao invés de você se levantar e ir para cima, não vai dar certo, você se abate. E uma pessoa abatida é ladeira abaixo, vai ficando cada vez pior. Quer ver? Fica falando toda hora que está desanimado para você, gente. O desânimo vai ganhar uma proporção muito maior. Fala que está feliz, aquilo vai crescendo dentro de você. Porque assim como tristeza traz tristeza, alegria atrai alegria. Se você ficar triste perto de alguém, aquele alguém fica triste. Mas se você ficar feliz, você vai contagiar ela. Entendeu? O famoso ditado, uma laranja boa não cura uma laranja podre. Mas a laranja podre, apodrece a laranja boa. Tá bom? E nós fomos feitos e chamados para curar as pessoas. Então ainda que não esteja bem, declare que está bem. Fale pela fé e Deus vai te honrar. Amém? Olha o que diz a palavra aqui no Salmos 23. Vamos ler juntos em voz alta. Tá bom? Eu e vocês. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transporta. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pega o seu copo com água e juntos vamos orar ao nosso Deus e pedir a Ele a misericórdia sobre a nossa vida. Aqui está o meu lado. Ore comigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Hoje vai ser o melhor dia da nossa vida, Pai. Vai ser um dia extraordinário, onde o Senhor será glorificado na nossa vida o tempo todo e todo o tempo. Vai à nossa frente. Quebra as correntes, remove os espinhos, remove as pedras, as armadilhas do nosso inimigo. Quebra, meu Deus, tudo aquilo que é nocivo e vem para nos destruir, para nos roubar e nos matar. Consagra o nosso dia, abençoa o nosso dia, que seja um dia extraordinário. Essa é a segunda oração da nossa campanha de sete orações, meu Pai. Por isso eu te peço, antes desse dia acabar, que o milagre aconteça, o sustento do Senhor aconteça na vida de todos que estão orando comigo. Nós declaramos juntos, eu e as suas ovelhas, o nosso dia está abençoado. Consagra o nosso copo com água, quem beber desta água, seja curado, seja liberto, seja restaurado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Biba o seu copo com água. Ah, diga a glória a Deus. Olha que maravilha. Que água abençoada, hein? Você vai ter um dia lindo hoje, tá? Se prepara, sábado, manda a foto dos pés, sábado eu vou subir o monte por você. Sua vida muda a partir de agora. Amém, amados? Em nome de Jesus. Não esqueça disso, tá? Daqui a pouco, meio dia, eu volto com a terceira oração do dia, ao vivo e com muitos milagres. Amo vocês. Se precisar de mim, é só chamar. Deus te abençoe. Amém.